Tempo lá, seus alas é triste, quem diria? Liberdade, quem diria? Baila pelo ar, aroma de café, sombra e copa dela tá tua pé Mãe de guerra, tem magia no terreiro e ouça Chama preto velho pra copar, baila pelo ar, aroma de café Chama encorpada, eu não tá tua pé, o ar de guerra Tem magia no terreiro e ouça, chama preto velho pra copar Dá licença, misdifí, dá licença, zaraba Deixa a fumaça subir, quem quiser pode girar Ô, dã, bate o tambor, ô dã, bate o tambor Só a música é dinheiro, só de preto que não cala Alivio o cativeiro, alumio a senzala Bendita lembrança, do fruto que adoça É santa esperança, que brota na roça Mãe terra, a saudade que bate nele Simbrou o meu mundo, chegou nesse chão Sorrindo como se, o ano negro Vivo em cada plantação Do truco ao topo, dia e noite, noite e dia Dois mistérios, pendor dos cabezais Vivo a bengala e o cachimbo, vixe Maria Só pra magia que tem nossos ancestrais Maché dos orixás Do truco ao topo, dia e noite, noite e dia Dois mistérios, pendor dos cabezais Vivo a bengala e o cachimbo, vixe Maria Só pra magia que tem nossos ancestrais Maché dos orixás E o grão O grão Trouxe a ferrovia O progredor de a imigração Virou canção Se fez poesia Só comandando o destino da nação Fui eu que te fiz resistir aos grilhões Só eu com a força pra seguir em frente Sente sempre a voz dentro dos corações A esperança de nossa gente Melado no corretê Não vai doar pra eu bezer Vou lá da lágrima e só vem ver Eu vou cantar pra suir Vou pra Aruanda pelo dia amarecer Bala pelo ar, alomar de café Samba em conta dela ou tatua pé Mande queiro Tem magia no terreiro e eu vá Chama preto velho pra cobrar Vai na perna, alomar de café Samba em conta dela ou tatua pé Mande queiro Tem magia no terreiro e eu vá Chama preto velho pra cobrar Dá licença, bicicleta Dá licença, sarau Deixa a fumaça suprir Quem quiser pode girar Ô can, bate o tambor Ô can, bate o tambor Só um de catinheiro Só um de preto que não cala Alivio o cativeiro Alivio o acesado Bendita alegrança Meu furo que adorça Essa desesperança Que brota na roça Mãe terra, saudade que bate Samba em conta do mundo Chegou nesse chão Só vem como se Boa o negro Vivo em cada plantação Um tempo ao topo De noite, noite, dia Dois mistérios Perdoa os cabeçais Viva a negra e o castigo Viste Maria Só pra mais fiesta E появ Regostos ANSESTAIS Mas é dormos Por lixas Vivo em cada plantação Dia em noite, noite, dia Dois mistérios E workspace Viva a negra e o castigo Viste Maria Só pra mais fiera Em nossos ancestrais Massé dos orixas Viv docrão Do coron Trouxe a ferrofia O progresso arte, a imigração, virou canção, se fez poesia Foi comandando o destino da nação, foi o que te fiz resistir aos vilões Só foi uma força pra seguir em frente, ser em sempre a voz dentro dos corações A esperança de nossa gente, queimado no corretê, o pato a prevencer Vou lá dar lá, visou feiteu, eu vou cantar pra eu sumir, vou pra Aruana, ver o dia amanhecer Vai lá pelo ar, arma de café, chama e conta, levanta tua fé Mande que eu, tem mais que eu quero me alçar, chama prego velho pra não voltar Vai lá pelo ar, arma de café, chama e conta, levanta tua fé Mande que eu, tem magia no terreiro e eu vá Chama, prego, saio pra contar Vai lá pelo ar, aroma de café Chama, corta, ganha da tua peça Mande que eu, tem magia no terreiro e eu vá Chama, prego, saio pra contar